Oi, oi meninas e meninos, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu trouxe essa maquiagem linda pra vocês, me desculpe a minha voz, porque eu tô um pouco gripada ainda, não consegui sarar totalmente. Eu gostaria de deixar avisado aqui pra vocês que dia 17 de dezembro deste ano eu vou estar em Campinas, São Paulo. Quem for daí, quiser um cursinho comigo, me chama no meu WhatsApp, que eu vou deixar no box de informações pra maiores informações, beleza? Então é isso, pessoal, vamos lá? Nós vamos começar com a pele já pronta, eu já preparei, já deixei ela com a base. Estou usando a camuflagem Vanilla pra iluminar os pontos centrais do rosto, que é abaixo dos olhos, nariz, boca, queixo e testa. E depois esfumo com a esponjinha. Com o pecan da maquia, nós vamos fazer os contornos. Arinho zigomático, dá mais profundidade às maçãs da minha modelo, nariz e apenas isso. Em clientes orientais, se for o desejo dela afinar o nariz, nós sempre fazemos o contorno em volta das narinas, porque logo acima do ossinho ali, acima das narinas, entre os olhos, é bem fundo, esse osso quase não aparece. Então o contorno tem que ser feito nas narinas e dando profundidade, fazendo sombra mesmo. Agora nós estamos aí selando com pó translúcido da Caterine Hill as regiões onde foi feita a iluminação. Com o pózinho na cor da modelo, se eu não me engano, esse é da MAC, o NC30. Eu vou selar todo o rosto dela. Selo o rosto dela todinho, porque a base, ela é muito molhada, né? Então é interessante que a gente sele. Agora, pra dar uma reforçada ali no zigomático, eu volto com o Bahama Mama, que eu amo de paixão. Quem me acompanha sabe que eu sou fissurada nele. Esfumo bem. Com o meu iluminador favorito da Fund Makeup, eu ilumino ali as maçãzinhas dela, o nariz e a boca. Partindo pros olhos e usando o pozinho translúcido da Caterine Hill, eu vou depositar ali abaixo dos olhos, pro caso de cair alguma sombra. Depois a gente varre e não estraga a nossa pele, que já tá pronto. Para os olhos, nós vamos usar a paleta Naked Heat, da Urban Decay. Depois eu vou deixar no box de informações as sombrinhas que eu usei, tá? Eu deposito com o próprio pincel que vem na paleta, a sombrinha, de forma côncava, de forma côncava, acompanhando o côncavo do olho dela fechado. Pra esfumar, eu tô usando o pincelzinho 136 da Makeup Limpo, e pra iluminar o pontual das sobrancelhas, eu usei o Soft Naked. Voltando aqui na sombrinha côncava, eu depositei uma outra sombrinha, que eu não me lembro o nome, olha lá, fica de forma cônica. De olhos fechados dá pra sentir o côncavo da modelo. Então, assim, é interessante que não suba muito, que faça ali, observando ela de olhos abertos, sempre pedindo pra ela abrir os olhos. E esfuma, 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 até uma sombra entrar na outra, tá? Com paciência. Agora, pra finalizar as sombras da Urban Decay, da Naked Heat, eu tô usando um cintilantezinho da paleta, onde não tinha aplicado nenhuma sombra. Com a sombrinha preta e um pincelzinho bem pequenininho, eu deposito ali só no canto externo, e venho esfumando, de forma que fique como se ela tivesse lá, como se ela tivesse feito um delineado esfumado. Com o delineador líquido, faço um traço simples, rente aos cílios, acabando ali no final. Bem simples mesmo. De cílios já aplicados, como eu não estava tão contente com a maquiagem, tinha que colocar um brilhinho, eu peguei o Reflect Red da MAC, e apliquei ali, com todo o amor do mundo. Ai, meu Deus, eu estava com uma febre esse dia. Fui colocando, e gente, achei que ficou assim, um luxo. Rente aos cílios inferiores, eu estou usando apenas uma sombrinha, que foi a primeira sombrinha que eu usei, da paleta, eu vou colocar no box de informações, na ordem que eu usei. E eu estou usando apenas ela. Esfumo ali, e depois aplico o lápis bege. Como se não bastasse, eu coloquei ali o reflexozinho vermelhinho, no canto interno, dei uma borradinha ali. Ó, ui! E tive que dar uma borradinha lá no outro lado também, né, amigos? Nem tudo nessa vida é perfeito, né? Pra finalizar esse Make Poder, a gente vai usar o Thalia, da Maquie. A maioria dos produtos eu adquiri na Gisele Beauty Store, tá, galera? Fiquem ligadinhos ali no box de informações. E a maquiagem é essa, meninos e meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. De coração, eu fiz com o maior carinho, estava doentinha. dê um like nesse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você já é inscrito, dá o meu like, por favor. E obrigada por estar aqui. Amo muito vocês. Vocês é que alegram a minha vida. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.